Mundo Mágico do Tio Tony, oferecimento, piá, o sabor da sua casa. Aê! Mais depois desta da Manu, não é? Nós vamos trazer uma atração. O Tio Tony sempre convida colegas, amigos mágicos para se apresentarem aqui no programa. E sempre dizendo que o nosso programa, sempre, sempre aos sábados, duas horas da tarde, aqui na TV Urbana, canal 55HF, canal 11 da NET, agora em online, tvurbana.tv.br, www.tvurbana.tv.br. E também, queridas crianças, prestem bem atenção, criança inteligente fica com a gente. Canta Napoli! Napoli a spasso! Mundo Mágico do Tio Tony! Mundo Mágico do Tio Tony! Mundo Mágico do Tio Tony! Música Música Aplausos! Música Mas para aí, eu conheço esse camarada, é, é o maior cômico que o Rio Grande do Sul já conheceu. Então, vamos ver se é quem estou pensando. Jimmy Pipiolo! Música Querido, que prazer, vamos aplaudir bem, forte! Opa! Mas quanto tempo te é! É certo, eu estou ali. Vamos conversar um pouquinho ali com o microfone? Isso, sente-se, mas não vai sentar em cima do microfone, tá? Isso, tem a bondade. Aí está Jimmy Pipiolo, retornando aos palcos, retornando à atividade artística, não é? Depois de um tempo inativo. Pois é, tio Tony, aqui estou, para a alegria de minhas queridas solteronas. Estou aqui ainda. Tu sabe que quando eu estava chegando aqui a fazer a apresentação, tinha duas simpáticas senhoras lá fora. Uma delas olhou para mim e falou, não, não é possível. E você, do filme do Teixeirinha, da televisão, Jimmy Pipiolo, falei, sou eu. Nossa, está vivo, desgraçado. Pode ser, estamos ali. Mas sabe que me perguntaram se era o Oscarito. Deu me dera, eu tenho a quarta parte da categoria do Oscarito, não é? Um dos melhores comediantes brasileiros. Isso. Tio Tony, estou batando a saudade, tantos anos que não tinha. Agora você está bem de vida, mora em Tramandaí, tranquilo. Estou lá, estou lá em Tramandaí já faz uns oito anos mais ou menos. Isso. Aí estamos levando a via, daí eu viajo bastante, não é? Faço muito norte, nordeste, esses lados. E aqui no Rio Grande do Sul, tenho me apresentado em diferentes lugares agora, porque estou reatando minhas atividades artísticas para o fim deste ano. Aí começamos juntamente com o meu empresário. Isso. Fabián Mariotti. Olá, que legal, nosso amigo aí. Claro. Mas vamos falar um pouquinho para aquelas crianças que não conheceram quem era Jimmy Pipiolo. Então eu tenho aqui fotos, aqui no Rio Grande do Sul, aliás, falar Rio Grande do Sul, falar em filmes, falar em Jimmy Pipiolo é falar em Teixeirinha. Tu sabe, tu sabe, Tony, essa nova geração, é claro, as pessoas que são do meu tempo, são do tempo do Teixeirinha. Claro. Teixeirinha já deu um passo na frente, como todos nós vamos dar, já faz mais de 25 anos, não é? E eu fui o comediante de todos os filmes do Teixeirinha. Fiquei trabalhando com ele uns 30 e poucos anos aqui. Televisão brasileira eu fiz todos os programas que tu pode imaginar. Do ano 62 para cá, que eu me apresentei todos os programas de televisão. Todos. Só me faltou chacrinha. Foi o único que eu não fiz. Mas o resto, tudo, tudo, tudo. E filmes, Teixeirinha me abriu as portas, me colocou em 10 películas. E depois fiz um filme com La Xuxa, que é o Gaúcho Negro, o primeiro filme feito no Rio Grande do Sul. Gaúcho Negro, com Gaúcho da Fronteira, Letícia Spiller, tudo isso. Depois fiz um filme para o Festival de Gramado, também. E agora estamos aí, com novos projetos, fazer mais uma fita. Muito interessante, Jimmy, aqui. Estou vendo o seu álbum de fotos da época dos filmes, não é? Isso, isso. Muito, muito, muito legal. Muito legal mesmo. Se eu fizer um filme, posso te convidar? Claro, pode. Vamos lá, vamos fazer um filme junto? Está nas locadoras, está na internet também. Está todo o filme Teixeirinha. Me diz uma coisa, há quanto tempo nós nos conhecemos? Ah, eu acredito que há mais de 40 anos, Tony. Não fala. É, porque eu estou com 52 quando te conheci. Tu já era mágico. Nós éramos crianças, não é? Claro, claro, claro. Isso. Olha aqui, Jimmy Pipiolo. Uma maravilha. É engraçado para o público que não sabe. Eu e o tio Tony nos conhecemos. Isso. Em uma grande churrascaria que tinha em Porto Alegre. Ah, boi na braça. Nos tempos de sucesso que era. Um boi na braça. Uma churrascaria lá. Tive o prazer de te conhecer. Legal, legal. E ficamos nós, amigos. Mas, Jimmy, olha, foi um prazer realmente você vir ao meu programa. Eu sempre tive vontade de trazer Jimmy Pipiolo. Mas eu pensava, será que ele vai querer vir num programinha infantil, pequenininho? Tu sabe que eu me estou divertindo aqui com a criançada. O circo, tu sabe, o circo, a mágica. Tudo isso tem um sabor especial. Tem, não é? Todos nós artistas devemos muito ao circo. Porque tudo começou pelo circo, não é? Claro. Tu pode ver o próprio Charles Chaplin. Foi ele que trouxe essa escola da pantomina, do palhaço. Tudo isso reviviu ele. E isso é muito bonito. Por isso que eu acho que o circo nunca deve morrer. E te dou um parabéns pra ti, Teotônio. Obrigado. Que tu está incentivando essa criançada a gostar do circo. Porque aqui as crianças se educam. O circo é cultura. Cultura encanta. Claro, e encanta. Encanta. Só a música do circo, já ficamos arrepiados. O que será que vem? Que o empresário Fabián Mariotti está fazendo um espetáculo bonito. Com as crianças, tudo isso. Isso é muito bom para a cultura. O mundo precisa a criança ser educada desde pequenininha. E a gostar do que é bom. Gostar do espetáculo do circo. Claro, claro. O circo nunca vai morrer. Bem, falando em circo, então, nós vamos trazer do circo Mariotti de Tramandaê. Sim. Mariotti Júnior. Vem aí. Opa. Bruno e Bruna no Polco. Mambo, mambo, ayy. Oi, mambo, mambo, ayy. I dance the rumba, the salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, and DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But mambo seek me, and mambo freak me, then she release me, and this is how we go. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. Oh, no, 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 no. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. To the break of dawn. Oi. I dance the rumba, the salsa, the cha-cha, the limbo, the foxtrot, and even the tango. With ladies and girlies, with mommies and babies, and DJs can play this, cause it's on their playlist. And on my journey through all of these dances, I found a lot of hot sex romances. But mambo seek me, and mambo freak me, then she release me, and this is how we go. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. Dancing all night long. Oi. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. To the break of dawn. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. Dancing all night long. Oi. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. Thank you for this dance. Mambo, mambo, ayy. Mambo, mambo, ayy. The bands are all around me. Mambo, mambo, ayy. Dancing all night long. Oi. You know what you've got. Gener Δal lines of words. I am so sorry it's all gonna get you. Not like in the kitchen.